Você precisa entender se você quer passar por isso. Por quê? Porque você é um cara que, por mais que tenha todo esse amor, ela precisa sentir que vale a pena. Ela não está vendo você como um objeto de necessidade. Olha só. Primeiro, e daqui a pouco eu pulei para vocês. Fiz contato zero, 20 dias. Tentei me reaproximar, porém ela está endurecida. Parece estar com outra pessoa. Deixou até de me seguir no Instagram. Olha que interessante essa pegada aqui. Adianta fazer contato zero? Claro que adianta. É um jogo, é um gatilho. É um gatilho de reconquista. É um jogo que faz a coisa acontecer. Mas como fazer isso? Qual o prazo do contato zero? Na minha história de vida, em todos esses anos fazendo isso, prazo, 60 dias, no máximo. Passou disso, não é mais contato zero. Isso aí você já está desaparecendo. Fica ligado no jogo. Tem negro que fala aqui pra mim que ficou oito meses fazendo contato zero, um ano de contato zero, e depois quer voltar como se nada tivesse acontecido. Não é assim, meu guerreiro. Aprenda a fazer o jogo de boa, tá? Ah, tá, beleza. Vamos dar sequência aqui? Então, o que ele tem que fazer? Qual a pegada? Fiz contato zero, 20 dias, tentei me reaproximar, porém, tá endurecida. Parece estar com outra pessoa. Pode ser que sim. Só que o ponto todo é o seguinte, vale a pena você ficar se perguntando se ela está com outra pessoa? Vale a pena você perder um minuto da sua vida tentando entender se ela tem outra pessoa ou não? Sendo que, de repente, foi ela que falou pra você que não queria mais. Ela falou, cara, não quero mais. Eu vou dar sequência. Eu vou seguir minha vida. Eu quero liberdade. Eu quero provar novos ares. Eu quero seguir, sei lá, o que ela falou pra você. Mas é tudo nessa linha. Vale a pena ficar perdendo um minuto da sua vida pensando nisso? Não vale. O que você tem que fazer? Opa, tudo bem. Psicologia reversa. É o exato momento de você usar. Olha, você está certo. O relacionamento está ruim. Vamos cada um para o nosso lado. Cada um para um lado. E a gente vai se falando. Tem coisas que a gente precisa resolver. A gente vai resolvendo um pouquinho mais pra frente. Tudo bem? Valeu. Muito obrigado. E bola que segue. Bota a bola no jogo. Ah, mas aí é fácil falar. Não, não é fácil falar. Você precisa parar de ficar sendo emotivo com a situação. Você pode até tentar perguntar naquele momento de, poxa, mas o que aconteceu? Posso? Tem chance de eu fazer alguma coisa pra mudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer pra gente reverter isso? Não, não tem. Tá decidido. Então tá bom. Então segue o vídeo. Acabou. Psicologia reversa, guerreiro. É aí que você muda o jogo. Aí você dá, entra direto no contato zero, deixa a coisa fluir. E nessa sequência você vai fazendo o quê? Cuidando de si mesmo. Pra que serve o contato zero? Pra você entender o que ocorreu com o seu relacionamento. Pra você entender como funciona o jogo da Reconquista. E aí você dá o passo à frente. Tranquilo? Foca nisso aí, hein? Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Boa noite, Mestre Deng. Ó, saímos no feriado dia 25. Passeamos o dia todo. Me chamou de amor sempre grudada em mim. Quando voltou pra casa dela, eu viro amigo. Pra não contrariar o filho e a mãe. O que eu faço? Paciência. Olha só, guerreiro. O ponto todo é o seguinte. Ela já é uma mulher bem adulta, tá bom? Ela é uma mulher adulta. Tem um filho. Ela precisa assumir a postura de que ela tem controle sobre a vida dela. O que ela tá fazendo aí é deixando claro que as pessoas estão tomando conta da vida dela. Você precisa entender se você quer passar por isso. Por quê? Porque você é um cara que, por mais que tenha todo esse amor, ela precisa sentir que vale a pena. Ela não tá vendo você como um objeto de necessidade. Tá uma situação mais usual. Então, é interessante até que ponto você precisa dialogar com ela e falar, ó, eu sei o meu valor, eu sei quem sou, não importa o que eles pensam, eu quero o melhor pra nós. Porque a família, a mãe, os filhos querem o melhor pra mulher. É fato, né? Mesmo você, de repente, batendo de frente. O que você vai precisar treinar muito é a sua mudança de comportamento. Não ligar pras ofensas, pras intrigas. E sim, paciência ajuda. Mas nesse caso, como você tem contato com ela, é importante você chegar um pouco mais perto e falar, olha, eu cansei disso aqui. Tem que dar um basta, porque o joguinho, quem tá jogando o jogo é ela, não é você. Ela tá jogando um jogo muito perigoso, onde ela deixa você em stand-by, só na hora que ela quer. E isso não é positivo para o relacionamento, muito menos pra sua história com o ser humano. Você veio aqui pra ser feliz e não pra ficar sendo usado e abusado. Não tô dizendo que ela está fazendo isso de propósito, mas seja lá qual for o gatilho que faça com que ela se esconda, tá na hora de você romper esse ciclo, fechou? Cuida de você, mano. Só você sabe o valor que tem, tranquilo?